A Músqueda da Cristo A Músqueda da Cristo A Músqueda da Cristo Estou a luz, venido ao mar Pois traz a paz Entenda para todos Alcançar Com ele inserirmos O mal que nos seduz Por até todo o ano A luz, sua luz Ele traz a paz Com o seu alto coração Muito bem Feliz, o seu reino É Jesus, o seu alto Com o peitor e as raízes Sempre que o contentar Pois nós vemos Resultar Mais gozo ao coração